E aí Salve salve galera beleza meus queridos Jair Silva na área pode crer mais um dia no meu canal e vamos que vamos né rapaziada daquele jeito naquele naipão e vamos que vamos obrigado a todos aí e eu de PCX daquele jeito podemos parar nada nada aí sim aí moto diferenciada ó caraca e aí é só para quem curte né velho não curto essa tribo é para quem curte né para quem curte é da hora eu já curto mais moto esportivo ó 4 cilindro acelerar é gosto né velho gosto é gosto fio é jeito é gosto para quem curte né como eu não curto momento cara história vamos aí né que jeito levar os documentos ali né como sempre e seguindo a minha meta tá daquele jeito obrigado obrigado muita gratidão é só tem que agradecer por tá respirando por tá nesse momento incrível cheio de energia é isso aí tem dia que parece como eu posso te dizer parece umas coisas aqui meu não dá para acreditar o dia ruim vai se tornar bom e se você pensar positivo vai assim mesmo vai se tornar pensar bom vai se tornar uma coisa boa agora estou se tornar ruim e se você ficar com as coisas negativas é muito leve fio as coisas vai ser assim mesmo tem jeito não adianta você vai atrair cada coisa não tem jeito fio é daquele jeito né meu querido e eu tô aqui daqui obrigado o bicho o bicho e o bicho é bom eu fui eu caí arquivo é que dita o bicho e o bicho o bicho e o bicho e o bicho peguei nele e cabe cair na outra pista É, filho Ainda o cara Ainda o cara chegou e falou Vê o que você faz com os seus prejuízos Falou isso pra mim, velho Bom, beleza, filho Vou pegar sua prata Aí nós vamos ver O que nós podemos fazer, então Beleza? Não, beleza, beleza O cara é o culpado, pô Não ficou por isso, não Você pensa que ficou por isso? Ficou nada Ah, mora lá em tal lugar, mano Vou buscar o dinheiro Deu quanto? Peguei o telefone dele Ó, deu isso Ah, não sei o que, não Liguei pro cara, velho Meu cara Corra atrás Corra atrás de suas coisas, filho Tem jeito Vamos lá Corredor, filho PCX Quem disse que eu não passo corredor? Passa tranquilo, filho Quem acha? Quem acha que não passa? É só buzinar, filho Só buzinar e ter fé que você passa Na vida tudo passa, filho Tem que ver isso Feito aí Na minha vida Entendeu? Opa Então não, filho Tô chegando Tô chegando Tô chegando Daquele jeito Aí é O que é? BMW? Parece, né? É, BMW É, filho BMW MF F800 Na minha BMW Não Os caras curtem Mas Assim não é E uma moto muito alta Muito Preço é muito Muito alto, né? A maioria dessas motos Eu passei Passei Buzinei Vamos lá Passa com fé, filho Passa com fé Dá tudo certo É Bora Bora Ah, caramba Obrigado, Jesus Bora Vamos embora Correr para os nossos objetivos, galera Que dá tudo certo Vamos correr Aí, ó Trabalhadores Vendendo pano Aí, ó São trabalhadores Aí Passa aqui, né? Passa, filho Lugar de moto Não é lugar de carro Bora, bora Bora, bora Bora, bora, fio Tá, merda Só que tinha alguma coisa Falei Vixe Vai ter alguma coisa aí Um bloqueio Falei Vai, fio Vai, fio Vai Eu tô que tô É aí, galera Aí tem lugar Aí tem lugar que não passa, né, fio Passa Como é que passa aqui? Passa Morou Morou Morou, fio Moto passa em todo lugar Entendeu? Da moto, né? Da moto passa Ixi Vixe, velho Caramba, velho Caraca, hein, velho Olha Acidente, velho Caraca Tomara não aconteceu nada com o cara, velho É louco Ih, caraca Será que zoou, velho? Até a mulher da atropelado ele Agora não Onde que ele bateu, velho? Será que caiu, velho? Caraca, velho Foda, velho Meu Deus amei que sou esse cara É louco Caraca Caraca Foda, velho Acabou de acontecer o acidente aqui, galera Que pena, né, velho Essas coisas Acontece, fio Acho que com alguém saiu fora, ó Atropelou, saiu fora Tenho certeza, velho Com certeza, velho Fila da mãe Atropelou, saiu fora Os caras veem Atropelam Vê muito, muito Motoqueiro, velho Em volta Vixe Os caras pegam e vazam, velho Com certeza, velho Com certeza, pô Agora que não acontece nada com o brother, velho Fogo Negócio triste, porque acaba Até pra mim Pra outras pessoas que passam ali Que é motoqueiro Fica um negócio estranho Fica um clima estranho Entendeu? Até pra você dirigir Pra você seguir em frente Entendeu? Essas coisas não é Não é fácil, galera Não é fácil mesmo Espero que esse cara Que atropelou Espero que ele não Ou sei lá Tá se sentindo mal Não sei, velho Do jeito que eu vi ali Todo mundo tava vendo Vocês viram Vocês vão ver Eu acho que Alguém atropelou O cara Aí pelo jeito Eu acho que ele passou mal Sei lá Eu não sei Não dá pra saber Rapaziada Mas eu acho que Pelo jeito Ele passou mal Alguém atropelou ele Não vale que não aconteça nada Com o cara Deus abençoe A ele E isso Só foi só um Mal estar Alguma coisa Sei lá Se ele foi mesmo Não sei Aí beleza Galera É porque Eu não Eu não quis parar Também Mas Eu tenho umas coisas aqui E eu preciso Estar lá no horário Aí beleza Meus queridos Aquele que se inscreveu no canal Já se inscreva aí Já vai batendo Aquele seu like Vai mandando seu like galera Vai Vamos atingir Vamos atingir Chegar ao mil Mil K Um K né Vamos então Vamos que vamos galera Obrigado aí A todos E Fui Tchau 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 Tchau, tchau.